Olá, eu sou Gustavo Rojas e vou mostrar a vocês o céu da semana de 11 a 17 de maio. Maio é o último mês em que podemos observar a constelação de Órion no início da noite. Essa constelação pode ser reconhecida facilmente através das estrelas que conhecemos como Três Marias que formam o Cinturão de Órion. Próximo ao Cinturão está sua espada onde encontramos a Nebulosa de Órion que é um berçário de estrelas. Nesta semana será possível observar os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Satura. O planeta Mercúrio agora está visível antes do amanhecer, na direção leste, ficando visível até que o Sol apareça. Depois, no entardecer, fica visível o planeta Vênus, a oeste, e no dia 16 a Lua crescente estará muito próxima ao planeta Vênus, fazendo uma bonita conjunção. Ao norte está visível no início da noite o planeta Marte, que fica no céu até as 11h30 da noite, e também o planeta Saturno fica visível até as 12h30 da madrugada. Quando Saturno se põe, aparece a leste o planeta Júpiter, que fica visível até o amanhecer. Esse foi o céu desta semana, eu vejo vocês na semana que vem e desejo céus limpos a todos. Até mais! Música 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 Música